Treinamentos encerrados do Sampaio Correia. Bolívia Querida está voando para o Rio de Janeiro, onde vai ficar e só depois vai viajar com destino a Muriá. Time do Motoclube de São Luís, o presidente, usou as redes sociais para mostrar a reforma do CT e pedir o Pix para a galera. Maranhão Atlético Clube, para o confronto diante do Cordino, deve ter alterações, inclusive retorno do seu ou um dos principais zagueiros. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatrac e vem ao lado do sinal. ou WhatsApp 987242849 ou ligue 32385050 988020326 Tudo bem, minha galera? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal LCN. Acione o sininho para as notificações. Você sabe que o seu joinha é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Sampaio Corrêa, vamos para a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um meio de semana que a CBF reservou para a Copa do Brasil. Ontem tivemos o empate. Na Fonte Nova entre Grêmio e Bahia, o empate é em 1x1. E para hoje teremos dois jogos que serão realizados. Nós estaremos acompanhando o jogo do esporte do CRB aqui no canal. A partir das 18 horas, portanto, vale muito você colocar aí a notificação. Você que quer acompanhar esse grande jogo, que pode valer uma gordura a mais para o esporte se vier a vencer. E para o CRB melhorar a sua condição e brigar já lá na parte intermediária, se aproximar mais aí dos ponteiros da competição. Mas, time do Sampaio Corrêa, Futebol Clube, fechou os preparativos da manhã de hoje. Lá no CT José Carlos Macieira, todos os jogadores almoçaram na sede. E rumaram para o aeroporto já no final da tarde, onde o embarque para Rio de Janeiro. O Sampaio fica no Rio de Janeiro, vai treinar nas Laranjeiras nesta quinta-feira. E somente após dois treinamentos da sexta-feira, que o Sampaio Corrêa vai descer com destino à cidade de Muriaé. Que fica mais próximo ao Rio de Janeiro do que Belo Horizonte. Então, o Sampaio Corrêa resolveu ir para o Rio de Janeiro, ficar no Rio. E depois embarcar com destino à Muriaé. Time tricolor de aço pode ter mudanças, e as mudanças elas são precisas. Nesse momento aqui o time está numa sequência de quatro jogos sem vitória. Fora de casa conseguiu apenas um empate e uma vitória. Dentro de casa o time do Sampaio Corrêa, que no ano passado teve uma performance muito boa. Já não tem mais essa performance boa. Já teve duas derrotas, três empates. Então, está na hora do time tricolor começar a fazer uma campanha bem diferente. Acreditar isso ao professor Márcio Fernandes? Claro que não. O técnico não fez nenhuma contratação. Chegou, encontrou uma equipe já com os atletas. E agora sim, ele começa a configurar um time com jogadores que ele já conhece. Se pontuando para algumas contratações, o difícil é encontrar e buscar essas peças que venham a ser aquelas peças que o Sampaio Corrêa necessita, que espera. Por isso, esse critério das contratações está sendo bem criteriosa, bem mesmo, com muito cuidado para você não errar como o Sampaio errou tanto no início dessa temporada. Quando, no ano do centenário, se esperava que o Sampaio Corrêa fosse como rolo compressor. Excepcionalmente, no Campeonato Maranhense, Copa do Brasil, pelo menos até a terceira fase. Chegar lá, na terceira fase. E a Copa do Nordeste, minimamente, o time chegar ali nas semifinais, final, quem sabe até na competição, já seria uma bela campanha do Sampaio. Nada disso a gente pôde desfrutar do time tricolor. Então, agora, é não errar nas contratações. O presidente disse, em entrevista anteriores, que ele está preparado, que o Sampaio se preparou para esse momento, para essa janela de transferência. Então, os jogadores que vieram, nós já sabemos, nós já pontuamos aqui e o professor Márcio também. O Sampaio tenta até buscar mesmo no exterior. Trouxe o Maranhense, que está por lá, estava por lá, que já jogou com o professor. E vamos ver se aqui ele vai ser um jogador experiente, 34 anos. Jogou pelo Sabiá, mas lá atrás, bem mais jovem. E depois teve essa carreira aí, a nível de Brasil e também a carreira internacional, lá no futebol tailandês. Está chegando aí para o time tricolor de São Pantaneão. regularizados mesmo, o Sampaio tem o Emerson, jogadores que chegaram anteriormente. Mas isso aí o Sampaio pode fazer a qualquer momento. A qualquer momento, o Sampaio tem até a sexta-feira para regularizar jogadores que terão condições de entrar no time. Ferreira chega nesta quarta-feira. Tem a sua chegada prevista, então, para hoje. Enxergando, creio que não vai ser relacionado, mesmo que ganhe a condição de jogo, para esse confronto, a não ser que ele, para chegar, tampou o banco, dar uma animada na galera, jogador que sempre foi líder do grupo. Mas eu não creio não, está chegando agora. Tem que aguardar, tem que esperar um pouquinho o seu momento. Sampaio retorna Maurício ao time principal, retorna o Massinho ao time principal. Ele vai configurar com quatro jogadores no meio. Se ele for com quatro jogadores no meio-campo, ele tem ali a possibilidade de colocar o Luiz Otávio ao lado do... Não, perdão. O Johnny Douglas ao lado do Maurício com o Luiz Otávio e o Massinho, mesmo com o Neto Paraíba e o Massinho no time. Se é que o Neto vai ter condição de jogo, não sei se ele montou o terceiro cartão amarelo aí, não me recordo bem agora, mas vejo isso aqui para o próximo conteúdo. Consequentemente, o Sampaio terá um time forte. Ele tem na lateral, ele já pode ter a opção. E Pará, inclusive, na lateral esquerda, eu colocaria o Pará nesse momento. Eu acho que o Pará está pedindo passagem no time do Sampaio. Eu não gostei do Alisson, nos dois jogos últimos do Alisson, não gostei. Verdadeiramente não gostei. O jogador está muito lento, precisa melhorar a sua parte física mais ainda. A sua rapidez, não está sendo um jogador reativo quando ele leva o drible e ele custa dar a arrancada para tentar recompor o sistema de marcação. Isso me preocupou bastante no jogo diante do Criciúma. Já tinha me preocupado lá atrás também, no compromisso diante do Vitória. Achei jogador que não está no melhor da sua forma. Então, o Pará está aí. Se não quiser, recuar de novo o Vitinho. Mas ele já tem o jogador da posição, o especialista. Então, não creio que seria o Vitinho. Coloco o Pará, se for mexer no time. Mas é preciso mexer, porque são quatro jogos que o Sampaio não consegue ver a cara da vitória. Então, é a hora de tentar, primeiro, buscar o seu segundo triunfo fora de casa. E depois, interromper essa sequência negativa que o Sampaio está tendo. Porque, embora nós saibamos de tudo isso, e às vezes o jogador custa assimilar. Mas você ouviu na entrevista do Massinho, ele dizendo que a fase não está boa. O Ferreira, que está chegando também, disse que a fase não está boa. E o Emerson, que deu a entrevista, está no conteúdo anterior, que também se refere a essa fase. Que é preciso mudar. Que ele joga de qualquer lado. Ou na direita ou na esquerda. Que ele pode também ser utilizado como centroavante. Então, são opções que tem o professor Márcio Fernandes para esse jogo de Andatombense. No conteúdo anterior, eu mostrei o professor falando aqui no canal a respeito do jogo com o Laércio Júnior. O Afonso Diniz, nosso parceiro, também conversou com o professor Márcio Fernandes. Então, vamos ver ainda na continuação daquilo que fala para esse confronto, para essa viagem. É o que espera do jogo diante da Andatombense. Uma entrevista também exclusiva aqui para o Afonso Diniz. Márcio, a expectativa para esse jogo diante da Andatombense é em meio a essa remodelagem do elenco, né? A expectativa agora é que a gente possa fazer um grande jogo lá em Mugliaé, né? Contra o Andatombense. E conseguir uma vitória, né? Esse é o nosso objetivo. E com a chegada desses novos jogadores, a gente tem mais opções. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre esses reforços que estão chegando, como é que eles foram contratados, sua avaliação, e também se eles já podem jogar contra o Itombense. Então, o Emerson, o Carioca e o Leonan, né? São jogadores que vêm muito bem recomendados. O Emerson jogou comigo um tempo atrás no Remo, um jogador com muita qualidade técnica, né? Que precisando de um momento bom aí para que ele possa voltar num cenário melhor, né? E nada melhor que uma Série B, né? Então, um jogador que a gente vê muita qualidade e a gente espera que ele possa ir bem. O Jansen e o... Não, o Samuel e o... Não, o Ferreira também. O Samuel e o Ferreira são dois jogadores que... O Ferreira já esteve aqui, né? Já mostrou sua qualidade. Um jogador que tem uma versatilidade incrível. Um jogador que corre muito, vai nos ajudar muito ali. É um líder, né? Então, no momento também a gente está precisando de um jogador assim. Um jogador que possa trazer essa liderança para a gente. E... E vai acrescentar bastante. O Samuel é um jogador que já fez vários campeonatos pela Série B. Já teve Série A, já subiu, já teve acesso. Jogador que a gente conhece também. E que vem também para... Para somar ali na lateral. E... Em outros setores. O Samuel também é um jogador versátil. Jogador que joga em outras posições. Por isso a contratação do Samuel. Já visto que no jogo contra o Vitória nós ficamos sem opção. Depois da saída do pivô. Nós tivemos que improvisar um jogador ali. E aí... Por isso teve a contratação do Samuel. O Jansen está chegando. O Jansen também é outro jogador que... É... Tem muita qualidade. Está chegando. E também vai nos ajudar bastante. Uma posição. Zagueiro. E em termos de posição. Eu queria até conversar contigo sobre isso. O que o Sampaio precisa mais até essa finalização de jogadores? Olha, a gente está priorizando agora a parte ofensiva. A gente precisa de jogadores que joguem no ataque. Jogadores que têm velocidade. Agora, o mercado realmente está difícil. Não está fácil para que a gente consiga esses jogadores. A gente está tentando. Nosso presidente está fazendo de tudo para que a gente possa ter a melhor qualidade. Procurando trazer jogadores como o Ferreira, que já esteve aqui, que a torcida gosta e que já realmente provou a sua qualidade. Trazendo jogadores de nível para que o Sampaio possa não só ter mais opções, como melhorar em termos técnicos dentro do campeonato. O Henrique, que trabalhou com você no Remo, está trabalhando aqui no Sampaio. Tem alguma possibilidade? Conversou com vocês? O Henrique é um jogador que já trabalhou comigo no Remo. A pedido dele para que ele mantesse a forma. É um jogador que está empregado na Costa Rica. Veio falar comigo. E não vi nenhum problema de ele trabalhar aí para que ele pudesse manter essa forma. Lógico que não em todos os trabalhos ele participa. Mas, assim, não vejo nenhuma possibilidade de acerto, pelo menos no momento. Até porque ele tem vínculo com o clube lá da Costa Rica. A partir do momento que realmente ele estiver livre, é um jogador que pode interessar. Serão quatro reforços até aqui anunciados. Você acha que essa lista chega até quando? Em termos de números só? Não, como eu falei, a gente está à procura de atacantes, né? Então, ela pode acrescer essa lista aí. Mas, vai depender. A gente não está querendo trazer jogadores só por trazer. A gente está querendo trazer jogadores que possam realmente acrescentar para o Sampaio. Que possam nos ajudar aí. E, como eu falei, o mercado está difícil. Certo. Obrigado. Então, o professor está certo. O mercado não está fácil, o mercado está difícil. Embora você, mesmo quem tem dinheiro nesse momento, está encontrando dificuldades. Tanto é que tem muitos clubes que estão indo no mercado europeu. Estão indo no exterior para buscar. Não necessariamente no mercado europeu. Mas, no sul-americano, enfim. Fora do nosso país, na Argentina. Você está indo no Chile, você está tentando ir na Bolívia. Enfim, vamos ver o que é que o Sampaio Correa vai trazer agora. Veja que ele fala focando em atacantes. Em atacantes. E volta aquela pulguinha atrás da orelha. Sassá deixou o Amazonas. Diz que recebeu uma proposta do Rio Exterior, né? Seria a Bolívia, querida. Seria a Bolívia. Bom, disseram que é futebol da Arábia. Mas ele já arrumou as malas e está no Rio de Janeiro. E o Sampaio está dizendo que está focando em atacante. Para ser contratado. Então, vamos ficar nessa expectativa. É claro que a gente gostaria tanto de ver o Sassá. Um atacante que já passou pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Que tem 12 gols em 10 jogos lá na Série C. E verdadeiramente jogador que a gente conhece. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei, não vou cravar aqui para o torcedor do Sampaio Correa. Agora, vamos aguardar. Um time bem equilibrado. Um time difícil. Isso até porque o time da Tombense é uma equipe que ganhou, né? Teve aí a sua vitória dentro de casa. Diante da Chapecoense. Não sei como é que está a Tombense em casa. A Tombense está lá o seguinte, em casa. Olha aqui. A Tombense em casa tem 3, 4 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Essa vitória aconteceu no primeiro jogo, né? Diante do Ituano. Ganhou de 3 a 0. Aí depois empate, derrota, derrota, empate, derrota, derrota. E venceu a Chapecoense. Então está horrível também dentro de casa. Mas tem duas vitórias em casa. E agora esse é o confronto diante do Sampaio Correa neste sábado às 18 horas. Portanto, esses são os adversários. Ituano, 3 a 0. Vitória. Atleta do Goianiense empate, 1 a 1. Havaí derrota, 1 a 0. Londrina derrota, 2 a 0. Guarani empate, 1 a 1. Vitória derrota, 2 a 1. Grêmio Novo Horizontino derrota, 2 a 1. E vitória diante da Chapecoense. Esses foram os resultados, 4 a 2. É o último resultado da Chapecoense. Então é um time que vem motivado pela vitória. Pela vitória. E isso para o Sampaio Correa não vai ser fácil. E nenhum jogo vai ser fácil. Nem jogando em casa, nem jogando fora. Mas tem que ter foco, tem que ter atitude. O Sampaio teve bons lampejos diante do Vitória. Mas depois acabou que o time tricolor sucumbiu. Recuou. Não acertou mais nada. Ele pôs com mais gol diante do Vitória. E em casa continuou. No mesmo marasmo. Mesmo dando a impressão falsa. De que tinha o domínio da bola, do jogo. Maior possui de bola diante do Criciúma. Não conseguia finalizar. Não conseguia articulação do último terço com acerto no alvo. Então, meu amigo. E o Criciúma foi lá. Mostrou como é que se joga. E acabou ganhando o jogo. Foi eficiente. Venceu. O Sampaio Correa tem que ser eficiente. Tem que botar a bola para dentro. Por isso o Márcio Fernandes está dizendo. Que tem o foco do Sampaio Correa estar nos atacantes. Então, que venha um grande atacante. Que consiga o Sampaio Correa entrar no mercado. E brigar mesmo por um bom atacante. Torcida. Então, o Sampaio Correa. Nos Ares. Ouvimos o professor Márcio Fernandes. Agora vamos te apresentar de novo. A Mebal. O alumínio que fabrica, automatiza. Faz a manutenção do seu portão de alumínio. Mebal ali na entrada do Quatrac. Próximo ao sinal. Tem janelas e portas em vidro temperado. Jardim de inverno. Tudo isso é com a Mebal. Está esperando o quê? Dá uma ligadinha para agendar a manutenção do seu portão. Seu motor. Para automatizar. Então, a automação é com a Mebal. Aí você liga. Pelo WhatsApp. 987-24-2849. É o WhatsApp Mebal. Ou 3238-5050. Ou ainda 988-02-0326. Mebal alumínio. Entrada do Quatrac. Próximo ao sinal. Mudando agora o Foque falando do Maranhão Atlético Clube. O Macão, machão da ilha. Firme e forte. Espera a contagem com seu zagueiro Maicon. Que teve um probleminha no jogo contra o Fluminense. Ficou fora. O problema no ombro. Ficou fora do jogo diante do Panaíba. Mas o Maranhão Atlético conseguiu a vitória. E que vitória. Uma boa vitória. Confirmando a sua vice-colocação nesse momento. Segundo colocado no seu grupo. Grupo 2. E o Maicon está na expectativa de retornar ao time. O Maicon fala aqui no canal. Né? Seu Costa, narrador. Infelizmente, tive uma pequena lesão no ombro. Infelizmente, tive que assistir da arquibancada. Mais dolorido ainda. Mas a equipe se portou muito bem. Jogando fora de casa. Muito bem mesmo. Mas temos atletas a nível bom. Para substituir qualquer jogador. Um grupo muito bom também. A volta falou que é apenas uma pequena lesão na bulsa. Que está um pouco inflamada. Mas já consegui voltar a treinar. Já não 100%. Mas creio que daqui para sábado estarei 100% para ajudar a minha equipe no jogo de sábado. Que é de suma importância. Já visando a classificação nossa antecipada. E se tiver 100%, meu amigo Maicon. É titular absoluto da zaga ao lado do Leone ou ao lado do Fernando. Que é outro também bom zagueiro do Maranhão Atlético Clube. Segue os treinamentos. Estamos na torcida pela recuperação do zagueiro Maicon. Galera, então hoje no País do Futebol. Nós temos a Copa do Brasil. E temos o Esporte Recife jogando. Nós já mostramos o Esporte aqui. Esperamos que seja um grande jogo. Esporte Clube do Recife. O Leão da Ilha. E também o CRB. Lá de Alagoas. É um bom jogo. Você acompanha a partir das 18 horas aqui no canal. Lá é seu Costa Narrador. Falando do Motoclube de São Luís. O Moto ganhou notoriedade agora nas redes sociais. Seu presidente Iglesio Moisés. Foi. Postou um vídeo mostrando a reforma que está sendo feita lá no CT Pereira do Santos. É o CT do Paranã. E faz o apelo para a moçada. Diz. Olha, o moto não está parado. Estamos trabalhando aqui na reforma. Olha quanto tem de tijolo. Vamos deixar o presidente falar. E ele ainda pede um pix para a galera. Se puder, ajude o Motoclube. É importante. Olá, pessoal. Estamos aqui no Motoclube. Acompanhando a reforma. Um ou outro, vocês sabem. Gosta de tentar diminuir as coisas que a gente faz. Estão dizendo que é mão de tinta. Olha a mão de tinta aí. O tanto de tijolo aqui. Estamos fazendo a estrutura toda do moto. Pilares, coluna, ferro que não tinha. O moto estava prestes a desabar. Vamos fazer a academia. Estamos trocando todo o piso. Vou mostrar para vocês agora a quantidade de piso que está chegando hoje aqui. Enfim, arrancamos toda a parte elétrica antiga. Vamos fazer quatro quadros de energia dentro do moto para garantir estabilidade na energia e menor consumo também para o clube. E é isso. Mão de tinta não, papai. E você, motêncio, solidário, que quer colaborar com essa reforma. Nós vamos precisar comprar condicionados, camas novas aqui para o moto. Várias coisinhas ainda que tem. Numa reforma de casa. Você que tem casa e que já fez uma reforma na sua. Sabe como é. Faz um pix aqui para a gente. Tamo juntos. Valeu. Galera, ajude aí o presidente do moto. Faz um pix. Faz um pix. Olha, financeiro, arroba, motoclubeoficial.com.br Financeiro, arroba, motoclubeoficial.com.br Faz um pix para ajudar a reforma aí do Papão do Norte. Valeu, presidente. Está tudo dominado. Então, está aí o time rubro-negro-maranhense aí mostrando a sua cara. Não está jogando no momento, mas está se preparando aí para a Copa FMF. E essa Copa FMF nós teremos Sampaio, teremos o motoclube. Isso quer dizer que teremos super clássico na Copa FMF. Neste segundo semestre, a Federação ainda vai mostrar a sua programação para a Copa FMF. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Deixe o seu joinha. É importante, é legal para o fortalecimento do canal. Compartilhe e faça os seus comentários. Grande abraço. Fique com Deus. E até mais.